Temos aqui duas tabelas com diferentes valores de x e de y e o que eu quero fazer neste vídeo é descobrir as relações entre esses valores de x e y se, por exemplo, são relações lineares ou exponenciais ou não há nenhuma relação. Como de costume, coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir sozinhos. Vamos olhar aqui para a primeira tabela. A chave para ver se estamos a lidar com uma relação linear ou exponencial ou eventualmente qualquer outra é pensar, ok, para uma dada variação em x, e aqui vemos que de cada vez aumentamos x a mesma quantidade, estamos a aumentar o x em 3 unidades, dado que estamos a aumentar o x em uma quantidade constante, em 3 unidades de cada vez, será que o y aumenta também em uma quantidade constante? Nesse caso, estaríamos a lidar com uma relação linear. Ou existe uma razão constante entre os termos consecutivos de y à medida que adicionamos ao x uma quantidade constante? Nesse caso, estaríamos a lidar com uma relação exponencial. Vamos ver. Aqui vamos de menos 2 até 5. Estamos a aumentar 7 unidades. Quando o x aumenta 3 unidades, o y aumenta 7 unidades. Quando o x aumenta 3 unidades, o y aumenta de novo 7 unidades. Quando o x aumenta 3 unidades, o y aumenta de novo 7 unidades. Então, aqui temos claramente uma relação linear. Relação linear. De facto, até podemos colocar estes pontos numa reta. Assumimos que estes são pontos de uma reta. Podemos até pensar em qual será o declive dessa reta. Para uma dada variação em x, a variação em y é sempre constante. Quando a nossa variação em x é 3, a nossa variação em y é sempre 7. Portanto, é claramente uma relação linear. Agora, vamos olhar para esta tabela. Vamos ver. Parece que o nosso x está a variar uma unidade de cada vez. Mais 1. Mais 1. E quanto é que varia o nosso y? Aqui varia 2 unidades. Depois varia 6 unidades. Bem, claramente não é linear. 6 unidades. Depois varia 18 unidades. Claramente não é uma relação linear. Se isto fosse linear, aqui seria sempre o mesmo acréscimo. O mesmo delta. A mesma variação em y. Porque temos sempre a mesma variação em x. Vamos ver se será exponencial. Se for exponencial por cada uma destas variações constantes em x, de cada vez que aumentamos o x em uma unidade, a razão entre os respectivos valores de y terá de ser sempre igual. Ou outra forma de pensar na questão. Estamos a multiplicar o y por que valor? Bem, para ir de 1 para 3, multiplicamos por 3. Para ir de 3 para 9, multiplicamos por 3. Para ir de 9 para 27, multiplicamos por 3. Então, nesta situação em que cada vez que aumentamos o x em um valor fixo, neste caso 1, o y correspondente é multiplicado por um valor fixo qualquer, estamos a lidar com uma relação exponencial. Relação exponencial. Relação exponencial. Obrigado.